Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil. Estamos aqui novamente depois de um longo e tenebroso inverno e as coisas estão esquentando, literalmente, muita coisa pra vir por aí, inclusive um sorteio. Calma pra quem me pede sorteio todo santo dia, vai ter sorteio, calma. Vocês no Natal vão passar bem, beleza galera? Então já se inscreve no canal, deixa seu like aí, quando eu peço sempre dá certo, então por favor, se inscreve e deixa seu like aí pra gente, tá bom? Hoje o que a gente vai falar? Tá aqui ó, Tralha Box. Hoje tem unboxing da Tralha Box, produtos bem legais, ó. A arte do mês tá aqui, a camisa, ó que bacana essa camisa. Ó o caimento, show de bola, material de primeira. E a arte do mês do Matheus aí, ó. Massa demais, né? Camiseta aí da traíra, rapaz. Vamos lá, eu vou baixar a câmera aqui que fica mais fácil de vocês visualizarem, beleza? Beleza? Acompanha aí. Ah, aqui ó, bonezinha do Solto Fishing Brasil, já chegou e já ó, já disparou, tá? Pra quem é da região de Toledo, no Paraná, na loja Aiko Pesca. E pra quem é de Castro, no Paraná, Ponta Grossa, aquela região, é a Borsato Fishing, tá bom galera? Vou deixar os contatos deles aqui embaixo. Vocês podem ir buscar lá nas lojas, tem lá disponível pra vocês 55 pila, beleza? E na Universo Fishing aqui em Joinville, evidentemente, também tem, você pode pegar lá 55 pila, beleza? Show? Então vamos lá, vamos pra tralha box. Aqui ó, bom galera, vamos lá, tralha do mês. Aí ó, a gente já abre, tem a arte, que eu já mostrei pra vocês a camisa. E aqui sempre vem a lista de itens, né? Pra vocês, tá? Eu já dei uma olhada aqui. Vamos lá. Primeira coisa, já vamos de pugzão, né? Ah, essa aqui é a tralha profissional, tá galera? Pro Lures profissional. Dessa vez eu escolhi essa, mês que vem provavelmente meia da tralha de novo. Primeira, Z90 da De Conto. Pensa numa isca consagradíssima no mercado. Uma isca muito boa. Já usei muito essa isca aqui, até que eu perdi, eu tinha uma e perdi. Então, tá aí ó, Z90. Então, ela foi reformulada, tá? Ela era um pouquinho mais lisa e tal, agora tá com alguns detalhes aqui. Continua tendo um Ratli. E uma cor bem bacana aí da De Conto. Show de bola. Uma isca consagradíssima no mercado, galera. Z90 da De Conto. Show! Próximo item aqui ó. Um frog da Lizard Fishing, chamado Crazy Junior. Não conheço esse material da Lizard. Gente, agora é botar pra testar e ver se é bom. É uma borracha, peso chumbo interno, ok. É, ela parece ser resistente, galera, mas só botando na boca da traíra pra ver. Bem mole, bem macia. Deve ser fisgadora. Os anzóis bem expostos. Quando morde. Eu acho que vai dar boa. Tem cara de zara. Vamos botar pra rachar. O que mais? Mais isca. Aqui ó, Free Shed Camalesma, galera. Bom, vocês sabem, né? Quem tá acompanhando o canal aí sabe que eu tô usando muito as iscas da Camalesma. Usei bastante no inverno pra traíra. Dei muito resultado. É uma isca soft, né? Essa aqui é o Free Shed. É uma isca muito boa, muito eficiente pra traíra. Pro Robalo e pro Tucunaré. Tá bom? Então, em acompanhamento, veio aqui os anzóis offsets. Já com um gig head, né galera? Então, é um gig head anti-enrosco. Beleza? Já vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer o serviço completo. Vamos já piscar o Free Shed pra vocês verem. Ó galera, ele tem dois lados, tá? Esse aqui é o lado que já tem o buraco menor, é onde sai o anti-enrosco. O maior é onde sairia se fosse utilizado um gig head comum. Então, como é que você vai fazer? Você vai passar na cabeça aqui, ó. Da isca. Vai sair. É bom sempre dar uma olhadinha no anzol, facilita. Joga aqui pra cima. Aí ele vai entrar por esse lado maior e vai sair no menor. Aqui, 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 ó. Tá galera? Então, essa é a escada correta do Free Shed Camalesmo, tá bom? Olha aí, uma montagem anti-enrosco, que facilita a pescaria em locais com estrutura, né? E o anzol camalesmo, gig head anti-enrosco, também facilita muito pra montar isso aqui. Porque aí você não precisa utilizar o bullet e tal, né? Então, é muito legal. Tá bom? Tá aí, ó. Free Shed Camalesmo, escadinho. Isso aqui, ó. É chicletinho. Chicletinho demais. Pega muito, tá? Pega muito tucunaré, pega muito robalo, pega muita traíra. Beleza? Tá aí, ó. Próximo item. Olha que legal, galera. Foi enviado pra gente um óleo pra carretilha. É difícil, né? Hoje em dia, praticamente, as carretilhas nem mandam mais junto, né? E... Então, tá aqui, ó. Da Fish One. É... Rio Óleo. Óleo, né? É óleo pra carretilha e pra molinete. Bem legal isso aqui, porque eu já tive que comprar, né, galera? Eu, como tenho bastante carretilha, eu tive que comprar. Até, na verdade, foi enviado pra mim por um parceiro aí, que faz manutenção de carretilha. É só olhar no meu Instagram lá. Eu sempre compartilho as coisas dele. Tá aqui, ó. Então, vamos ver. Opa, é bem fino, hein? Bem fino. Show de bola. Beleza? Aí, ó. Mais um item, um acessório legal pra você dar manutenção nas suas carretilhas. É sempre bom. Eu sempre coloco, depois das pescarias, eu coloco uma gota em cada rolamento. Tá bom, galera? Do eixo do carretel. Aqui, temos o Snap da Celta. Beleza? Snap número 2 pra 32 libras. É o padrão que eu utilizo pra pesca de tucunarés amarelos e azuis e de traíras e roubados também. Tá bom? Aí, se for uma pescaria um pouco mais pesada de costeira, é bom usar o número 3 aí. Tá? Um pouco mais pesado. Por último aqui, o Matheus sempre manda pra gente. Dessa vez, veio a da traíra. Essa foi a primeira arte desenvolvida pela Tralha Box. Show, né? E, não menos importante, tá aqui a Fishing News, que sempre é parceira da Tralha Box. Uma revista aí pra quem gosta de ler. Lembrando que isso aqui é distribuição gratuita pro Brasil inteiro, tá, galera? Então, tá aí, ó. Fishing News. Eu vou ver se eu mando uma reportagem pra eles lá. Eu tô devendo. Tá bom, galera? Deixa eu subir a câmera aqui e a gente conversa mais um pouco. Então, é isso aí, meus amigos. Essa foi a Tralha Box. Mas, como eu falei, essa é a ProLulis Profissional. Se você quiser, é só entrar em www.tralhabox.com e lá você vai escolher o seu modelo. Galera, no Tralha Box você pode pedir um mês só, você pode pedir três meses, pode pedir seis meses, pode parar a qualquer momento. Cada tipo de pacote é um valor, então tem a caixa da traíra, tem a caixa de pesqueiro, tem a caixa ProLulis. Você escolhe o que se adequa melhor ao teu tipo de pescaria, tá bom, galera? Então, TralhaBox.com é só entrar aí e escolher seu plano. Pagamento via cartão de crédito, boleto, tanto faz. E também, pra quem quiser o boné, tem lá no site da Tralha Box também, tá bom? Você encontra o bonézinho Sout Fishing Brasil à venda lá. Beleza, galera? Obrigado, fiquem com Deus e se inscrevam que vai ter sorteio. Calma, vai demorar uns diazinhos ainda, mas vai ser um sorteio. Tanto aqui quanto no Instagram, arroba Sout Fishing Brasil. Beleza? Valeu, até mais e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri